salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero falar para vocês uma dica simples que pouca gente tem usado que é você manter o seu ar condicionado sempre limpo longe de umidade e ácaros e tudo mais beleza então eu vou explicar mais ou menos uma função do carro que você tem você pode sempre tá limpando o seu ar condicionado isso vai evitar você ficar mandando fazer a higienização fazer essas limpezas coisas se você tem um ônix e um tracker que é no caso do meu carro que eu tenho aqui geralmente os ônix e os trackers novos eles têm um problema de gerar um cheiro de certo um cheiro de vinagre tá com o tempo porque muitas vezes acontece pessoal muitas vezes acontece porque a pessoa usa o ar condicionado e esquece de quando você tá chegando em casa você tá limpando ele e como você pode estar fazendo para tá limpando seu ar condicionado eu vou explicar isso para vocês como você deve fazer passo a passo beleza a lembrando você tá chegando até aqui não foi inscrito nosso canal se inscreve e deixa o like e comente se ajudou que o dicas mais você acha interessante ou não que mais você tem feito para manter o seu ar condicionado limpo sem precisar ter que ficar mandando fazer higienização bom pessoal o ônix e o tracker ou qualquer outro carro quando você mantém o ar condicionado sempre ligado ele você liga o ar condicionado ele vai gelar e se a pessoa chega no seu destino e já desliga o ar condicionado mantendo o ar não não fazendo uma ventilação nele o que que acontece geralmente a tubulação ela vai começar a desenvolver fungos ácaros tá bom e isso ocorre questão de odores a tubulação do ônix novo e do tracker eles são ainda mais suscetíveis a isso tá acontecendo tá bom então o que que você faz você sempre ligou o ar condicionado beleza não tem problema nenhum você tá chegando no seu local de destino o que você faz você desliga o compressor do ar condicionado você joga aqui para o quente tá e você deixa o ventiladorzinho ligado desse jeito tá bom compressor desligado e o arzinho quente saindo o que que vai acontecer vai começar a vir o ar quente do compressor tá da tubulação esse ar quente ele vai tá secando toda a umidade que tiver no seu ar condicionado vai tá eliminando acros bactérias e fungos tá bom pessoal isso é muito interessante que você sempre tá fazendo para manter a tubulação do seu ar condicionado limpo e tudo mais beleza isso evita você tem que ficar com tempo tendo que mandar fazer limpeza de ar condicionado o que que é a limpeza de ar condicionado geralmente na concessionária eles vão manter o seu ar condicionado ligado uns 10 15 minutinhos eles vão ligar o carro liga o ar condicionado e coloca uma tubula nos produtos produtos para ficar correndo dentro da tubulação produtos químicos essas coisas é só isso aí é até muito forte muito agressivo tá e geralmente elimina assim bactérias e tudo mais fungos que manteve tá mas uma dica simples dessa mantendo sempre o ventiladorzinho ligado no modo lado quente sem ter um compressor ligado isso vai tá já prevenido que você precisa ficar gastando com isso tá vai manter a sua tubulação limpa é seu ar condicionado limpo beleza é uma dica simples que a gente sempre tá falando para as pessoas fazerem pouca gente tem feito isso mas é uma coisa que resolve muito a questão do mau cheiro outra coisa também mantenha sempre o filtro do ar condicionado trocado regularmente tá bom para quem não sabe o filtro do onix do tracker fica aqui ó bem nessa parte atrás do da tampinha tá aqui é um porta-objeto você abre ele e aqui fica o filtro do ar condicionado a cada 10 mil quilômetros dentro cinco mil quilômetros pessoal é interessante você tá conferindo para ver se ele tá tudo ok se ele tá tudo limpinho tá bom sujou não fique lavando trocando troque tá bom é recomendado sempre que esteja trocando é super é simples você tirar eu não vou conseguir tirar porque eu tô mexendo com uma mão só mas você aperta aqui do lado de dentro ele vai soltar aquela pecinha ali também você aperta ele vai soltar ali essa tampa aqui ela vai sair tá saindo você puxa aquela aquela tampinha ali ó ele vai tá saindo saindo você já vai dar de cara com o filtro do ar condicionado beleza pessoal uma dica simples evita de você ter que ficar gastando mandando limpar o seu ar condicionado tá bom vai manter o seu ar condicionado limpo filtro sempre limpo você não vai ter prova dificilmente você vai ter problema de mau cheiro no seu carro excesso de umidade e vai ter que ficar gastando mandando fazendo higienização tá bom beleza eu espero ter ajudado para vocês o nosso canal é um canal simples a gente bate papo aqui a gente sempre tá comentando o que mais vocês querem ver comenta aí para gente a gente sempre tá filmando e trazendo conteúdos novos para você beleza obrigado deixa o seu like se inscreve no canal se não for inscrito clica no seja membro aí e se torne um patrocinador do canal isso tem ajudado muito nosso canal a se desenvolver beleza obrigado e até o próximo vídeo falou e aí e aí